Ela errando na batera Por que que coisa não tem que parar, sabe? Por que que coisa não tem que parar? Por que que coisa não tem que parar? Já bem costa ficar tudo Não fui ao chão Não fui ao chão O meu pato O meu pato O meu pato Onde é o pato? O meu pato de ver O pato da onde? Esse é o pato E esse aqui é o que? O chimbal O chimbal Cadê o tom? Aqui é o tom O tom E esse aqui O pato Tom um Tom um Tom dois Tom três Caixa Agora a caixa E aí vai Bata no chimbal também Não bate assim Eu vou botar Vai botar Soltar a música Soltar a música agora O que que espera? O que espera? Vamos gravar Tchau 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 Tchau